Dá, lava ela e eu da noite inteira Dá, dá ela e frio com maconheira Bota o colete que é o bala da tropa, mané O greca funk vai dominar o mundo É o paulista do Ibura É o Ricardo e o Senerozê É o Dodô, o dono da situação Toda noite me ligando, sabe, não marco bombeira Se vacilar é vapo, nas casadas e nas solteiras Ficava de cojeando o bonde das maconheiras Se hoje dá tudo certo, eu vou fuder essa música Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Encha a memória do celular dos moleque Isso é História Barro 5 Podcast Você mandou pra mim os nudes no direct Você mandou pra mim os nudes no direct Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Encha a memória do celular dos moleque Isso é História Barro 5 Podcast Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Ela diz, sou em rua, dá o impai solteiras Toda noite me ligando, sabe não, mas por bobeira Se vacilar é vá, pro nas casar e nas solteira Ficava acordeando, no bondo das maconheiras Se hoje da tudo certo eu vou foder essa música Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Encheu a memória do celular dos moleque Isso é história, tal e cinco podcast Você mandou pra mim os nudes no direct Você mandou pra mim os nudes no direct Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Você postou que seu ex vai ter o que merece Você mandou pra mim os nudes no direct Encheu a memória do celular dos moleque Isso é história, tal e paz solteiras Dá, lava ela, senta a noite inteira Dá, dá ela e cinco maconheiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Ela diz, sou em rua, tal e paz solteiras Dá, lava ela, senta a noite inteira Butterose no beat Isso é sim o overdose de rede E para as solteiras, ela diz só eu fumo E para as solteiras